Mais um vídeo aqui na viagem Macapá-Belém Saímos do porto de Santana, porto do Grego Estamos passando aqui por um dos furos mais estreitos do Rio Amazonas Com esse corte que faz e diminui em torno de umas 4 horas de viagem Perceba que o navio Ana Beatriz está bem devagar Vou lhe mostrar uma coisa interessante O navio não pode ir muito rápido por causa das ondas que ele faz E aí há problema de assoreamento na margem Então ele tem que vir bem devagar, olha aí a foto Filmar, está vendo? Para que não haja assoreamento das margens do Rio Amazonas escuro E o navio ele passa por um local estreito Bem na beira das margens São coisas interessantes Para as pessoas conhecerem a dinâmica da Amazônia É um navio que ele navega bem lento Bem lento Para evitar problemas Com assoreamento, olha aí Olha que bonito Tem as mesinhas aqui em cima Logo abaixo tem Uma lanchonete, olha aqui Pequeno porto Vamos vir aqui para o lado de cá um pouquinho Um barquinho conhecido por Rabeta É um estacionário Olha aí A família Família dos Rabetianos É um barco na Rabeta Olha lá Isso aqui é um pouquinho do Amazonas É Vim para o estado do Amazonas em 2002 a primeira vez Me apaixonei Isso aqui é Deixa eu falar uma coisa É só quem vive aqui ou quem vem Para entender a paixão que a gente tem Por esse lugar Por esse povo Olha aí Olha o açaí 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 Faça seu comentário